Salve galera, Shino aqui na área trazendo mais um vídeo aqui de Black Myth Wokong pra vocês E pessoal, o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês uma coisa extremamente interessante aí Que vai deixar o seu jogo totalmente quebrado, isso mesmo que vocês escutaram Vai deixar o seu jogo quebrado, cara, por quê? Por causa que descobriram aí um glitchzinho que faz com que o seu jogo acabe ficando extremamente quebrado Por quê? Por causa que você só vai usar apenas algumas habilidades aqui E simplesmente você vai conseguir derrotar qualquer chefe que você quiser Mas assim, obviamente lançaram aí um patch de atualização recentemente Que corrigiram esse bugzinho aí Eu acho que já corrigiram, né? Não sei Nesse momento que eu estou gravando pra vocês, eu ainda não atualizei meu jogo, né? Havia aparecido pra atualizar, mas aí eu simplesmente peguei e pausei, né? Pra tá testando esse glitchzinho com vocês aqui, tá? Se caso vocês atualizaram o jogo, talvez já não dê mais certo Mas se você não atualizou, vocês podem estar utilizando esse glitchzinho aí Pra tá testando aí no seu jogo e tudo mais, né? Então antes de mais nada, já deixa aquele like aí Se inscreva no canal se vocês ainda não é inscrito E ative o sininho de notificações pra não perderem nenhum vídeo que eu for postando, beleza? Então bora lá sem mais enrolações e é o seguinte, pessoal Primeira coisa que vocês vão estar fazendo é ir aqui nas suas habilidades, tá? E principalmente na parte aqui de posturas de bastão, ok? Na parte aqui de posturas de bastão, você vai fazer o seguinte Primeira coisa que você vai aumentar aqui seria na parte da postura do pilar, ok? Vocês vão aumentar primeiro a postura do pilar E depois vocês vão estar aumentando as habilidades aqui do lado Pra tá liberando o resto aqui das habilidades Então vocês vão estar aumentando esse daqui primeiro, tá? Da euforia E da euforia, vocês depois vão estar aumentando essa habilidade da vendaval circular E depois do benção do vendaval, ok? Vocês vão estar aumentando esses três aqui primeiramente, beleza? E depois disso, vocês vão aumentando o resto aqui Até chegar na parte aqui do empenho, tá? Essa habilidade aqui Que vai ser bem importante também pra vocês poderem estar fazendo esse glitchzinho aí, beleza? Outra coisa também que vocês vão estar aumentando é na parte aqui do passo fugaz, ok? A parte fugaz vocês vão aumentar pelo menos nível 1 de cada uma dessas habilidades Mas caso vocês quiserem aumentar o nível máximo dessas habilidades aqui Vocês podem estar aumentando, tá? Mas o importante é vocês estarem pegando essa habilidade aqui que é o relâmpago, beleza? Assim que vocês conseguiram pegar essa habilidade relâmpago Vocês vão estar indo aqui na parte de fios múltiplos Que é a parte onde vocês vão estar aumentando as habilidades dos seus clones, tá? Que é essa parte aqui, ó Vocês vão aumentando praticamente todas as habilidades aqui O mais recomendável é deixar no máximo, tipo no nível 2 aqui Como no meu, por exemplo, tá? Que vai ser bem mais eficaz do que deixando no nível 1 Ou mais se vocês quiserem também estar deixando no nível 1 Não tem problema também Mas vai ficar mais forte mesmo os seus clones Se você estiver aumentando até o nível 2 Depois disso, vocês vão aqui na parte do imobilizar Se caso vocês tiverem pontos suficientes para estar aumentando essa parte tudo aqui Eu recomendo, tá? No meu caso, como eu estou no nível um pouquinho baixo Eu estou no nível 37, se eu não me engano Eu acho que era isso Eu acho que era nível 37 que eu estou, enfim Então não deu para ela estar aumentando tudo aqui Mas assim mesmo o resultado vai ser o mesmo, tá? Se caso vocês não tiverem nível também para estar aumentando todas essas habilidades aqui Não vai ter problema também Você vai conseguir estar fazendo o glitch do mesmo jeito, beleza? Então vamos lá Bom, no meu caso aqui é que eu estou no... Num modo aqui que eu fico meio que demoníaco aqui, né? Ó, meus olhos tudo vermelho, enfim Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... Vocês primeiro vão apertar o quadrado Depois o triângulo O R2 E depois apertar o triângulo novamente, tá? Só que tem que ser rápido, tá? Não é devagarzinho Vocês tem que fazer extremamente rápido E tem que ter mana, né? Então vou estar recarregando a minha mana aqui primeiramente Vou aqui em descansar Beleza? Descansei e tal Tenho mana inteiro ali Agora eu vou apertar o quadrado Triângulo Beleza, consegui fazer isso aqui Agora vocês peguem e usam o Summon Ó, olha que legal Você praticamente fica com mana infinita, cara Olha só Eu simplesmente estou usando aqui a magia de... Usar o Summon, né? Dos macacos aqui, ó E olha o quanto de clone que eu tenho aqui E eles simplesmente vão estar ajudando vocês na sua jornada Tá vendo, ó? Já está derrotando chefes também, ó Ó o quanto que fica de... De mamacos Eita, tem um... Tem um exército de mamacos atrás de mim, ó Tá vendo? Ó aqui lá, ó Ó que da hora E aí você vai utilizando infinitamente, ó Tá vendo, ó? Ó lá Você pode invocar bem mais mamacos, ó Você simplesmente fica com a mana infinita ali, cara Você simplesmente acaba quebrando o seu jogo É... Derrotando os chefes aí de uma forma mais fácil, ó Tá vendo? Aí eles te ajudam a espancar os bichos aqui, ó Tá vendo? Ó que da hora Então esse seria o glitchzinho aí, pessoal Se vocês não entenderam Eu vou estar explicando novamente, tá? É, aqui no meu caso Como eu invoquei vários mamacos, né? É... Ficou caindo um pouquinho do FPS Mas... É assim mesmo, né? Até porque tem trocentos mamacos ali Então... Simplesmente acaba deixando o seu jogo travado, tá? Então vocês aumentam as habilidades ali Vocês vão apertar o quadrado primeiro Triângulo R2 E o triângulo novamente Pra ele fazer isso aqui, ó E aí depois vocês vão utilizando Os seus clones de mamacos infinito, ó Tá? Não precisa ser rápido, na verdade Pra estar apertando os botões, tá? Você pode apertar até com calma mesmo Vocês conseguem estar fazendo esse glitch Então novamente, ó Descansar aqui pra estar aumentando a mana Beleza? Aumentou a mana Ah, quadrado Triângulo R2 E triângulo novamente E aí ele vai Poder estar invocando aí os mamacos infinitamente, ó Olha lá o quanto de mamacos que eu já invoquei aqui, ó E vocês percebem que a minha mana tá Zerado ali, ó Tá vendo? E assim mesmo eu ainda consigo invocar Os trocentos mil mamacos aí Certo, ó Olha lá Olha o quanto de mamacos, mano Isso é louco, mano Bora, bora, bora Mas olha o FPS como que fica O bagulho fica travadão, cara Mas olha só o bagulho Que loucura, mano Olha o quanto de Olha o quanto de exército de mamacos E eu posso invocar ainda mais, ó Olha lá Olha que loucura Fica uns trocentos mil mamacos atrás de mim, ó Claro que assim Não vão ficar infinitamente Grudado em você ali, mas Mas aí se for acabando É só vocês invocarem mais aí, ó E aí deixa eles batendo no bicho, ó Olha lá Eles vão tudo atacar o bicho ali, ó Tá vendo? Olha que loucura E aí simplesmente você consegue Tá matando todos os chefão aí Sem dificuldade nenhuma Tá? Olha lá Cara, isso aqui simplesmente deixa o seu jogo Extremamente quebrado Até o penível ali, ó De faísca, tá vendo? Muito bom, cara Se vocês não atualizaram o seu jogo ainda Vocês podem estar fazendo isso, tá? É só vocês redistribuírem os pontos Do seu mamaco aí Deixando da forma que eu expliquei pra vocês Nas habilidades aqui, tá? Vou até mostrar de novo aqui Só pra vocês verem Então, ó Na parte da postura aqui Primeiro vocês aumentam a postura do pilar Aí vocês aumentam um pouquinho dos pontos Nessa habilidade aqui Pra tá desbloqueando A parte do vendaval circular E o bênção do vendaval, ok? Essas habilidades que vocês vão tá aumentando aqui, ó Aí depois vocês vão desbloqueando todos esses aqui Pra tá desbloqueando o empenho, ok? Depois dessa parte aqui Vocês vão na parte do passo fugaz Aumenta todas essas habilidades Até chegar no relâmpago, ok? Esse aqui é a habilidade mais importantezão Pra vocês estarem utilizando aí No seu mamaco, ok? Depois disso vocês vão no fios múltiplos, né? Que é a parte das habilidades aí dos seus clones E aí vocês upam até o nível máximo Se caso vocês quiserem E depois disso vocês aumentam um pouquinho da habilidade imobilizar Inclusive vou até aumentar aqui um... Mais uma habilidade aqui Vamos ver qual que eu aumento Aumentar esse aqui mesmo, vai Enfim Inclusive é bom pra vocês estarem utilizando isso aqui Pra tá dando uma farmadinha, né? Vocês podem tá dando uma farmada Pra tá upando aí seu personagem e tudo mais, né? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Se vocês gostaram Já vão deixar aquele like aí Não se esqueçam de se inscrever no canal Que isso ajuda bastante pro crescimento E ative o sininho de notificações Pra não perderem nenhum vídeo que eu for postando, beleza? E lembrando mais uma vez Vocês tem que tá com o jogo na atualização antiga Se caso vocês tiverem atualizado o seu jogo Vocês provavelmente acho que não vão tá conseguindo Fazer mais esse glitch aí, tá? No meu caso ainda Eu não atualizei Então assim O meu jogo ainda tá na atualização antiga E é por isso que eu consegui tá fazendo esse glitchzinho aí Mas se caso vocês não atualizaram também Vocês podem tá utilizando pra tá Deixando o seu jogo mais quebrado aí Claro que assim Pode ser que talvez acabe Quebrando um pouquinho da experiência, né? Pode acabar estragando, né? Assim, a palavra correta, né? Usem se quiser, tá? Se não quiser também não tem problema Aí vocês podem tá julgando normalmente aí Eu sei, muitos vão querer criticar Vão falar que é coisa de noob e tal Mas é só apenas pra tá se divertindo um pouquinho, né? Como meme, né? Vocês podem fazer um videozinho de meme aí Pra tá, né? Invocando vários trocentos milhões ali de mamacos Pra tá te ajudando aí no combate Mas enfim, é isso aí pessoal Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Shino E até o próximo vídeo aqui pro canal Valeu e fui!